E aí E aí E aí Observe Um, dois, três, quatro Entro nesse ponto e travo Observe Travo aqui, olha como eu vou Na direção do chão Olha como eu solto e giro, olha aqui Cadê lá na cara Essa não passa, olha Trago aqui no cacho Desse ponto Aqui E aí E aí E aí É